E tem novidade no ar! Nesta quarta-feira, às 21h, estreia Talento de Mulher. O seu talk show que trará histórias inspiradoras e vozes talentosas de mulheres que com transformação e emoção. E que, acima de tudo, encorajam outras mulheres a assumirem o seu protagonismo. E a nossa convidada será a apresentadora, Margarete Camargo. Temos encontro marcado. Até lá! Eu te espero! Legenda por Sônia Ruberti